Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário normalmente é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que entretanto deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque normalmente esse excesso de otimismo leva a imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né? A nona casa astral do Zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagittário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do Zodíaco. Júpiter atualmente está transitando por Escorpião. Então veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Virgem. Oi, Virgem! Tudo certinho aí, minha amiga virginiana, meu amigo virginiano. Virgem conta com o Sol agora na sua quarta casa astral, que tem relação direta com assuntos familiares, com amigos do passado, pessoas com quem você conviveu, né? Na infância, adolescência, essa coisa toda, né? E um bom período também para quem lida ou vai lidar com o assunto relacionado a imóvel. Amor. No amor, lances do passado tendem a mexer com o seu emocional e um ex ou uma ex pode dar as caras, hein? Seu coração deve bater mais forte por alguém mais velho ou experiente na época das festas. No romance, conversa e harmonia vão garantir muita paz entre vocês, beleza? Família e amigos. Você vai ter muitos assuntos para resolver em casa, viu, minha amiga virginiana? Mas haverá disposição farta para dar conta dos compromissos. Seu jeito ficará mais espontâneo, alegre e desinibido, o que significa que o relacionamento com os parentes e com os amigos vai ficar também repleto de estímulos. E para completar, anote aí, Virgem. Trabalho e grana. Experiências anteriores podem ser úteis, muito úteis, para você conseguir o emprego que ambiciona, perfeito? Com grana. Cautela com dívidas e contratos na primeira semana, mas as coisas devem fluir bem melhor a partir daí, beleza? Valeu, Virgem. Um abraço, saúde e sorte para você em dezembro, tá? E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e hoje estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, Feliz Natal para todo mundo!